E aí, no meio da conversa, ela virou pra mim e disse Mãe, resolvi transar com o Paulinho Fiquei boba, quase perdi a voz Mas a realidade de hoje é essa Não dá pra fechar os olhos e fingir que isso não tá acontecendo Acabei encarando a situação de trans E resolvi falar as coisas claras como elas realmente são Afinal, os tempos mudaram E a gente acaba mudando junto com eles Valeu, mãe